Eu te desafio a comentar a palavra flor de olhos fechados aí no comentário. Será que você vai conseguir? E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar alguns itens grátis aqui no Roblox que são muito fofos e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desses itens grátis. E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns novos possíveis itens grátis que também são muito fofos e eu espero muito que eles fiquem grátis logo. Mas então assista o vídeo até o final pra você ver o passo a passo de acompanhar esses itens e ver quais são esses novos possíveis itens grátis. Mas antes do vídeo começar, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal é só comentar a hashtag Minota que todo final de vídeo eu coloco os comentários de vocês e se você quiser estar aparecendo, você pode comentar aí a hashtag Minota que tem chances de você aparecer no próximo vídeo. Quanto mais você comentar, mais chances de você estar aparecendo. E também já aproveitar pra deixar o seu like, se inscrever no canal estamos rumo aos 30 mil inscritos. E então, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Pessoal, o primeiro jogo é esse chamado Blue Bear Clothes Stores ele é meio difícil de achar, então eu vou deixar ali no primeiro comentário fixado pra vocês o link dele. E bora lá pra pegar nosso primeiro item grátis. E bom, pessoal, já tô aqui no jogo, tá? Vocês podem perceber que ele tá sem ninguém porque eu tô num servidor privado e eu recomendo que vocês façam isso. É só você tá criando um servidor privado que é de graça, tá bom? E bom, o que você tem que fazer? Você vai ver aqui nessa parte do Blue Bear, tá? Essa loja gigantesca aqui. E aqui, gente, você vai virar pra esse lado que vai ter esse castelinho aqui, ó. Tá vendo? É tipo um carrossel, tals. E aqui, gente, é só você colocar em Seek a Foro. Ele vai contar 3, 2, 1 e... Pronto, a sua foto foi tirada. E aí é só você clicar nesse xizinho pra sair. Vai aparecer o band-aid aqui. Mas, gente, o meu band-aid já apareceu. É porque, na verdade, eu esqueci de gravar pra vocês. Então, mil desculpas, pessoal. E agora, vamos lá conferir esse primeiro item grátis. E, bom, pessoal, esse é o nosso item grátis. Olha que gracinha que ele fica, gente. Esse cachorrinho. Peraí, eu vou até colocar assim em free camera pra vocês conseguirem ver ele melhor. Opa! Olha, gente, sério. Ele é muito fofinho. Olha isso. E ele ficou super fofo com esse look. Gente, eu amei demais ele. Olha que gracinha. Enfim, pessoal. Então, eu recomendo vocês estarem pegando ele, que é super fofo. E agora a gente tá indo para o próximo item. O próximo item, gente, tá no jogo chamado American Girl World, tá? É esse jogo aqui. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês, ok? Eu já fiz outro vídeo mostrando os outros dois itens e hoje eu vou mostrar mais um item aqui desse game para vocês. Então, pessoal, já estou aqui no jogo e eu vou mostrar como vocês podem pegar mais um item grátis aqui dentro. Aqui você vai vir nessa estrela e vai vir para o aeroporto. E ele vai carregar e vai te levar lá no aeroporto. Dentro do aeroporto, gente, vocês vão vir aqui na parte de destino. Vão clicar com E. E aí vai ter alguns mapas. A gente vai nesse Havis World. Havis World. Eu não sei muito bem. Vai começar essa cut skin. E aí, quando acabar ela, você já vai estar lá dentro do mapa. Eu acho bem muito essa cut skin. É como se você estivesse voando de avião de uma cidadezinha pra outra, olha. E aqui já é outro mapa, ó. Já colocou pra enjoy. Eu vou colocar pra enjoy pra ir mais rápido. Porque vai começar aqui o minigame. Tá? Se aparecer já enjoy the game, você clica. Mas no meu caso, nem precisou. Porque ele já me trouxe aqui para o teatro, tá? E eu vou explicar pra vocês como funciona. Basicamente, gente, quando você começar a enjoy the game, ele vai começar a contar um tempo. Aqui em cima tem até uma dica. Mas, basicamente, você tem que ficar seguindo essa setinha aqui pelo mapa e colher algumas moedas que estão espalhadas por ele. Deixa eu ver se eu encontro uma moedinha pra mostrar para vocês. Ó, tá apontando pra cá. Deixa eu ver se eu acho Opa, acho que bugou, não era aqui, não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se é pra cá. Ah, é pra cá, ó. Ali. Achei. A moeda tá aqui. E aí, gente, eu preciso coletar essas moedas. Então, eu vou ter que coletar uma. E aí, colocou essa saia e eu preciso coletar a outra. São duas moedas, tá vendo? Duas de duas coletadas. Então, aí o que você vai fazer? Você vai voltar aqui no teatro. Esse aqui é o teatro, tá? Se você não encontrar o teatro, é só você ir seguindo a setinha que é bem fácil. É só seguir a setinha que você encontra tudo. E aí, ó, entrando aqui no teatro vai aparecer esse negócio amarelo. Você vem nele e tira a foto. Pronto, tá vendo? Já tirou a foto. E aí, é basicamente isso, gente. Você tem que ficar andando pelo mapa coletando essas moedas até o tempo acabar. Não importa quantas. Tem gente que nem joga, né? Tem gente que só entra no minigame e espera e aí depois que acaba já sai. Aí você fala, tá bom. Mas e aí? Como é que eu ganho o nosso item grátis? É super fácil. Você tem que logar nesse jogo durante cinco dias. E aí, durante cinco dias você vai ter que vir aqui pegar essas moedinhas e jogar esse minigame e ir lá tirar foto e pronto. Vai contar como um dia. Aí no outro dia você vai fazer a mesma coisa, no outro dia durante cinco dias. Quando você completar o quinto dia você já ganha o item grátis. Esse aqui é o meu terceiro ou quarto dia. Então, gente, eu não vou conseguir pegar ainda hoje. Eu vou ter que esperar até amanhã. Só que como eu preciso postar logo esse vídeo eu vou mostrar o item pra vocês que vocês conseguem pegar fazendo esse minigame, tá bom? É só vocês fazerem que dá certo, ok? Bom, agora eu tenho que esperar já vai acabar já faltam 55 segundos e aí eu vou pegar mais uma aqui. E aí é por isso que eu falei aqui tem a dica eu vou botar em inglês mas aí eu coloco Where to see the planes take off é onde você vê os aviões saindo, né? Então, é ali perto do aeroporto ou no aeroporto ali, ó, o aeroporto então tá aí. Então, se você não souber onde tá você pode vir aqui e seguir as dicasinhas, tá? Eu acho que nem vai dar tempo de eu chegar lá de novo pra tirar a próxima foto mas é um velho que parece roupa de vovozinha mas ficou legal. 20 segundos, ó volte pra lá o teatro eu acho que é um teatro, né, gente? Não sei exatamente o que é mas eu acho que é um teatro então eu tenho que voltar lá no teatro pra ver porque antes eu achava que tinha que fazer cinco vezes seguidas, entendeu? Mas não é cinco é uma vez por dia durante cinco dias então eu fico meio confuso isso aí então eu achava que não ia dar ai, sabe que vai dar tempo? Dá tempo? Yes, consegui tirar a foto e pronto, ó já foi tirei a foto ó, outfits found trays não, trays três e aí, ó, gente se você, por exemplo não, é que nem o meu apareceu em Joy The Game que nem esse tá aqui se não aparecer pra você é só você vir aqui no teatro vir aqui na menininha que ela tá meio bugada colocar interagir e pronto você já vai tá jogando mas agora eu vou mostrar como ela é e bom, pessoal já voltei aqui e ficou assim a asinha olha que graça que ela fica eu gostei bastante a única coisa que ficou meio estranha, gente é porque ela tem essas alças aqui tá vendo, olha e aí, tipo assim ela fica meio fora do corpinho da personagem mas de resto ela ficou muito fofa e parece que ela tem até uma asa de verdade olha que fofa, gente eu gostei bastante dela e bom, pessoal esses foram os dois itens que você consegue tá pegando mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês os outros dois itens que podem ser possíveis quer dizer podem não são possíveis novos itens grátis aqui no Roblox o primeiro item que pode ser um novo item grátis é essa bolsinha mochilinha não sei como é que você chama acho que é uma bolsinha né de ursinho gente, sério eu não aguentei essa bolsa super fofa de ursinho vermelha eu achei uma fofura e o outro item também é esse daqui eu acho que é tipo um ursinho também e esse ursinho gente ele parece até não sei uma coisa meio natal de neve e tudo mais que é super fofo eu não sei se ele vai ser um item tipo esse cachorrinho aqui ou se ele vai ser um item tipo de costas ou de ombro eu não sei muito bem aonde ele vai ficar mas eu achei muito fofo quero que vocês coloquem nos comentários desses quatro itens aí qual que foi o seu favorito eu acho gente que pra mim foi esse cachorrinho que vocês vão ver usando ele bastante agora aqui nos vídeos porque eu achei ele muito fofo eu achei que ele podia ser só um pouquinho mais pra baixo mas ele é muito fofo gente então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um super beijo até o próximo vídeo e tchau tchau